E o que é que eu coloquei essa coisa aqui? Tá com filtrinho? Mas não, vamos tirar porque eu não gosto, não gosto aqui, vamos lá. Ah, agora fechou. Então, meu povo, bora lá começar a nossa live do livro, a live do livro de número 5. Com um pouco de atraso aí, em virtude de um outro compromisso anterior, que era o mês da língua italiana, é o mês da língua italiana, infelizmente eu tive um baita problema aí no vídeo, a gente vai rodar a aula daqui a pouco, a gente vai rodar a aula depois, depois daqui da live do livro. A gente marcou tudo certinho, tudo bonitinho, mas infelizmente houve esse problema técnico que acontece mesmo, né? Estamos aí, estamos aí pra isso, ou apesar disso, né? Apesar disso. Então, a nossa live do livro acontece toda segunda-feira. Estou aqui, olha só, toda enfaixada, né? Meu Deus do céu. Sabe o que é isso? É ficar, ó, usando o computador, o mouse e tudo aqui, isso que a gente faz exercício. Então, vamos lá, comunicação. O que é que eu estou comunicando hoje? Que tá doendo, né? Mas não, já melhorou isso aqui, é um pouquinho de salompas e tá tudo certo. Bora lá. Gente, agora falando sério, tá? Essa live, ela fica salva, na verdade, somente por 24 horas aqui no Instagram. Então, se você estiver assistindo, estiver assistindo que não for ao vivo, é porque você é meu aluno do programa Comunicação de Sucesso. Então, se você é meu aluno do programa Comunicação de Sucesso, bem-vindo, bem-vinda, comunicador, comunicadora. Agora, nós vamos falar esse mês, ao longo deste mês de outubro, nesse bate-canal, nesse bate-mês, que é outubro de 2022. Pode ser que seja outro mês que você assistir, sim, é tendinite, a famosa, as itias, né? A gente fica aqui, não mexe, mexe, tal, tal, né? Acontece, gente, acontece. Então, aí eu esqueci de tirar, eu não vou tirar agora. Tá, eu faço isso, ó, eu compro aquela faixa grande, fica a dica pra você, tá? Que tem tendinite. Compro aquela faixa branca, eu corto em tiras e coloco pra dar uma aliviada, ao menos, né? Por conta de maus, eu faço muita revisão, muita correção. E, claro, a gente usa muito celular também, isso acaba sendo normal, né? Então, mas tudo certo, tudo certo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, entrando no assunto, entrando no tema, o que que nós vamos, qual é o livro do mês? O livro do mês é o Manual de Persuasão do FBI. Manual de Persuasão do FBI. Deixa eu até colocar mais pra cá, que eu quero. Ah, que joia, porque eu quero ficar com o livro aqui aberto pra mim também, e pra eu lembrando, vendo os tópicos. Então, esse aqui é o Manual de Persuasão do FBI. Eu vou falar agora, nessa nossa live de hoje, de agora, live do livro de número 5. Ela não vai ficar gravada aqui pra sempre, não. Você vai ter acesso a ela por algumas horas. Depois daqui, a gente vai lá pro canal no YouTube, que vai ter a aula 1 do mês da língua italiana. Então, já vou deixar um recadinho, tá? Então, Carla, mas como? Gente, comigo é assim. A gente tá aqui falando, é comunicação. Eu falo de comunicação em português, eu falo de comunicação em outros idiomas, é bora lá. Então, saindo daqui, porque já era pra ter acontecido, tive problemas técnicos aí do vídeo, realmente. Então, saindo daqui, a gente vai lá pro canal, a gente vai lá pro YouTube, pra fazer a nossa aula de número 1 do mês da língua italiana. Correto? É, porque a gente tá aqui, teve um probleminha mesmo. Acabou tendo um problema no vídeo, não tava dando pra rodar. Então, eu resolvi fazer o oposto. Eu ia fazer primeiro a aula 1 do mês da língua italiana, porque outubro é o mês da língua italiana, tem a semana mundial da língua italiana. Mas, eu já até falei, eu sou exagerada. Não, vamos fazer o mês inteiro, vamos fazer o mês todo. Então, às 18h45, a hora que eu terminar aqui a live do livro, a gente vai lá pro canal no YouTube, pra gente falar de língua italiana, de língua e cultura italiana. Ok? Certo? Porque agora nós vamos falar de persuasão. Você é uma pessoa que gosta de se comunicar? Você tem facilidade? Tem habilidade pra conversar com as pessoas? Ou você é uma pessoa mais recatada? Você é uma pessoa mais quietinha? Qual é a sua característica? Qual é a sua característica? Você já parou pra pensar? Você já se analisou? Já fez uma autoanálise? Ah, eu sou uma pessoa que conversa bastante. Não, eu sou uma pessoa mais tímida. Ah, eu tenho medo de chegar nas pessoas. Você é do tipo de pessoa que tem um bolinho. Você vai a um lugar, tem um bolinho de pessoas. Você não conhece as pessoas. Você chega chegando, você aborda as pessoas ou você fica mais nas ruas? Se alguém falar com você, você conversa com essa pessoa. Qual é a sua reação? Qual é o seu comportamento? O que você prefere fazer? Como você age nessas situações? Bem, como aqui eu falo de comunicação e hoje nós estamos na nossa live de número 5, que depois fica exclusiva para quem está no programa Comunicação de Sucesso. O programa Comunicação de Sucesso é um programa de comunicação que eu desenvolvi, batizei. O nome é Comunicação de Sucesso mesmo, baseado em três pilares. Repertório, sim, porque nós precisamos de repertório e as lives do livro, elas são um repertório. Nós precisamos de conhecimento, nós precisamos refletir, nós precisamos consumir conhecimento, ter contato com conhecimento, com conteúdo, para que a gente possa falar, para que a gente possa expressar aquilo que nós queremos. Então, eu, por exemplo, por estar aqui ou para estar aqui, eu necessitei ter algum conhecimento, ler, assistir, fazer leituras diferentes do mundo, do universo, para realmente trazer um conteúdo para vocês. Então, é o pilar número 1, repertório. O pilar de número 2 é o domínio da nossa língua. Nós precisamos, sim, dominar a nossa língua para que a gente possa falar e escrever com brilho, com autoridade, com esmero, com destaque, realmente, sem dificuldades. E o pilar de número 3 são as técnicas de oratória. Então, quem está no programa Comunicação de Sucesso tem acesso às aulas de oratória. Então, de tudo, vários tipos de técnicas, desde para palestrar, preparação de slides, apresentação, tudo, tudo, tudo. Como falar, o que falar, momento, ideal, tudo isso, eu trago, então, no programa Comunicação de Sucesso. E hoje, então, nós iniciamos o nosso segundo livro do programa, que é o Manual de Persuasão do FBI, de Jack Sheffer, com Marvin Carlin, coincidentemente, no mês passado, também era um livro com apoio e com a ajuda de Marvin Carlin. Era o que todo corpo fala. Mas, desta feita, neste mês, eu escolhi este livro que fala sobre persuasão, o poder que as palavras possuem. Sempre que nós temos, todas as vezes, ou todas as pessoas que têm o domínio da palavra, as pessoas, sabe, sempre tem alguém, algum conhecido, a gente conhece, sempre aquela pessoa que chega, que parece que domina, que conquista, que enfeitiça as pessoas ao redor. Porque essa pessoa, ela tem domínio da linguagem. Essa pessoa, ela se destaca por meio das palavras, realmente. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, hoje, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre alguns pontos interessantes aí, e que constam neste livro, no livro Manual de Persuasão do FBI. Ué, mas o que é que tem a ver? Bem, para que a gente possa falar, conversar com as pessoas, vender as ideias, é como se fosse vender as ideias, para que alguém acredite na gente, é uma espécie de venda, a gente vende uma ideia. As pessoas precisam confiar naquilo que a gente fala, as pessoas precisam acreditar naquilo que a gente diz. Então, neste livro Manual de Persuasão do FBI, nós temos aqui oito pontos. Nós temos oito pontos, sendo eles, a fórmula da amizade, ser notado antes de dizer qualquer palavra, e sim, nós podemos causar essa impressão. Há algumas pessoas que falam em causar uma primeira boa impressão, porque quando a gente causa essa primeira boa impressão, realmente marca. Então, aí a pessoa, nossa, você é a pessoa que faz isso, você é o fulano que faz aquilo. Então, nós temos essa marca. Algumas pessoas causam, elas são notadas por algum acessório, por alguma vestimenta, um par de óculos, tem pessoas que usam óculos assim e tal. Tem pessoas que chegam, que elas são notadas por algum elemento na fala delas. Olá! Falam alguma coisa. Às vezes é para o lado positivo, às vezes pode ser do lado negativo também. Isso a gente tem que medir, a gente tem que perceber. Outro ponto, a regra de ouro da amizade. O ponto número quatro, as leis da atração. Então, estou falando do sumário, inclusive, que tem nesse livro. Depois, falando a língua da amizade, construindo proximidade, nutrir e sustentar relações de longo prazo, os perigos e promessas das relações no mundo digital. Olha só, importantíssimo isso. Então, este livro eu escolhi exatamente porque ele traz pontos que são interessantes para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa trabalhar melhor, então. Eu vou começar aqui trazendo, trago uma frase aqui de Maya Angelou, que diz assim, Aprendi que as pessoas se esquecerão daquilo que você disse, esquecerão daquilo que você fez, mas nunca esquecerão da maneira como você as fez sentir. Olha que palavra, que frase, que pensamento profundo. Aprendi que as pessoas se esquecerão daquilo que você disse, esquecerão daquilo que você fez, mas nunca esquecerão a maneira como você as fez sentir. Então, não é o que a gente fala, não o porquê a gente fala, mas é o como. Como nós falamos, como nós comunicamos, isso é um ponto importantíssimo, é um ponto fundamental para que as pessoas ao nosso redor entendam qual é o nosso propósito, o que a gente quer, qual é a nossa intenção. Eu, por exemplo, aqui, o como, como eu estou chegando, como eu estou falando, talvez agrade a uma pessoa, desagrade a outra. E está tudo bem, óbvio, todo mundo quer agradar a todo mundo, mas isso é uma matéria, é algo muito difícil de acontecer. A gente não agrada a todo mundo, até porque existem diferenças ideológicas, diferenças de pensamento, N diferenças. Mas como a gente fala, como a gente chega até as pessoas, isso é muito importante, sim. Então, às vezes, você se preocupa tanto, o que eu vou fazer, o que, o que, o que, o que, mas não se responde, não sabe que o como você vai fazer é o ponto, é o, é, sabe, o como você vai chegar, como você vai comunicar, já que estamos falando de comunicação, é o essencial, é a essência, realmente, é a alma do negócio, é a alma da comunicação, é o como, como que você vai fazer o que você pretende. E aqui, no livro, o Manual de Persuasão, do FBI, ele começa trazendo a tal da, ele, ele batiza aqui, de fórmula da amizade. Então, essa fórmula da amizade, batizada por Jack Sheffer, fala de proximidade, frequência, duração e intensidade. Se você for ler o livro, você vai ver isso. Eu estou aqui, trazendo a live do livro, discutindo, debatendo o nome aqui, inclusive, deixa eu pegar aqui, eu vou escrever o nome aqui, tá? Manual de Persuasão do FBI, Federal Bureau of Investigation. Fixei. Vamos lá. Então, nós estamos falando sobre este livro, o Manual de Persuasão do FBI. E aí, ele diz que essa fórmula da amizade, qual é a fórmula da amizade? Segundo Sheffer, que é o autor do livro, deste livro aqui, cujo nome está aqui, fixado, amizade é igual a proximidade, mais frequência, mais duração, mais intensidade. Se você quiser, anota aí, escreve aí, se você estiver assistindo ao vivo, se você for assistir ao replay, ou se você for aluno do nosso programa Comunicação de Sucesso. Amizade representa, segundo o autor Sheffer, proximidade, mais frequência, mais duração, mais a intensidade. Isso tudo, esses quatro pontos, eles representam a amizade para o autor. são os elementos básicos, proximidade, frequência, duração e intensidade. E aí, eles, a junção de todos eles, é que realmente acaba dando a amizade, o que seria a amizade? Seria essa fórmula da amizade. Claro, por quê? Porque essa proximidade, é a distância de você com a outra pessoa. Nós estamos falando aqui de comunicação, a amizade, para a gente dizer que existe uma amizade. Então, você vê, para ser amigo, a gente não diz, quanto mais próximo, a gente tem essa ideia da palavra, quanto mais próximo nós estivermos da pessoa, menor é a distância. Então, a distância entre você e o indivíduo, é um dos elementos que vai identificar, vai caracterizar a amizade. É um dos elementos. Depois, nós temos a frequência. O que é a frequência? Esse é o número de contatos que você tem com outra pessoa, com outro indivíduo. Então, a medida, sempre tem aquele, ai, tem um amigo que faz muitos anos que eu não vejo. Então, não é tão amigo assim. Então, você não está mais um amigo tão próximo. Essa pessoa, você não está acompanhando como era antes. Será que é um amigo tão amigo, quanto uma pessoa com quem você conversa todos os dias? e tem a ver, a gente pode aplicar esse tipo de abordagem em outros contextos aí também. Então, fica nessa. Intensidade. O que seria essa intensidade? É a intensidade, realmente, é a força, é a capacidade de satisfazer as necessidades da outra pessoa. A intensidade é como assim? Com os comportamentos, por meio das palavras, por meio dos gestos, é essa intensidade. Você é amigo, ok. Você é próximo, ok. Você vê a pessoa, ok. Agora, como é que é essa intensidade? Qual é a força dessa relação, dessa amizade? Você abraça, você conversa muito. Quão intensa é essa amizade? Quão intensa é a força que segura o A e o B? A força entre o A e o B. E depois, claro, nós temos aí também a duração, né? A duração, que é quanto tempo você passa com essa pessoa na sua vida. que aí logicamente tem a ver com a questão da frequência, com mais frequência e quanto tempo. Colegas de trabalho, por exemplo, necessitam ter uma proximidade maior, acabam tendo, criando vínculos também mais fortes, só mais fortes, entra a intensidade. Por quê? Porque acabam passando mais tempo juntos, ou se detestando, né? Então, aí que tem também. Existe essa questão. Então, a questão da amizade, esses fatores, esses quatro elementos que caracterizam a amizade, eles podem ser fatores também que acabam distanciando a pessoa ou unindo, juntando, ok? E Carla, qual é a relação disso com a comunicação? Isso é a própria comunicação, isso é um exemplo de. Por quê? Nós acabamos tendo mais facilidade de conversar com pessoas com quem a gente conhece, com quem já é amigo, com quem já é da família, no geral. Com pessoas que nós não conhecemos, nós acabamos tendo um pouco mais de dificuldade. A gente tem um pouco mais de dificuldade conversar. A gente acaba tendo mais dificuldade conversar com as pessoas, que a gente não tem tanta intimidade, com quem a gente não conversa tanto. Isso é normal. E é interessante, é importante a gente pensar, voltando agora lá naquele ponto no início que eu disse, que eu fiz a pergunta, você é do tipo de pessoa que quando vê um bolinho você vai a um grupo de pessoas, vai a algum lugar, onde há pessoas que você não conhece tanto, você é aquela pessoa que chega chegando, você aborda as pessoas ou você é uma pessoa que mantém distância e se alguém conversar com você, tudo bem, senão você não puxa assunto. É importante fazer esse tipo de reflexão. Porque às vezes, claro, às vezes é bom a gente ficar na nossa, não puxar assunto, quer ficar um pouquinho mais quieto, mas para que a gente possa conversar com as pessoas, para que a gente possa também romper com algumas barreiras comunicacionais, a gente tem que tomar certa coragem também para acordar, para conversar com as pessoas. É importante é importante a gente ter esse tipo de esse tipo de reflexão, né? Oi, Salese, um abraço, tudo certo? Então, a gente precisa, ó, eu, por exemplo, o Salese fazia uma cara que eu não via, fui lá e mandei, chamei, mandei direct, olha, vamos conversar aqui, vamos fazer uma live, tal, ele me atendeu, né? Fazia tempo. Então, a gente não pode ter, às vezes a gente deixa de fazer as coisas e esse é o problema de muitas pessoas. muitas pessoas deixam de fazer as coisas porque tem timidez, porque tem vergonha, porque são pessoas tímidas e a timidez atrapalha pra caramba. Tem gente que é muito tímida, tem muitas pessoas tímidas, que não conseguem se expressar, que, por exemplo, não colocariam a cara aqui no Instagram fazendo uma live pra uma pessoa, duas pessoas, dez mil, cem mil pessoas. Eu não tenho vergonha, pode ter um monte de gente aí, mas tudo é prática. e muitas pessoas, muitas pessoas têm esse empecilho que acabam não conversando, não rompem essa barreira, não rompem essa barreira da timidez, do medo, dessa linha de julgamento do que as pessoas vão falar se você puxar assunto com a pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou passando, passo na rua, eu vou conversando com as pessoas, eu converso, eu gosto disso. só que eu sei que a maioria das pessoas não e ok, só que agora esse ok, esse ok, esse comportamento não estiver lhe prejudicando a partir do momento, a partir, anota aí, a partir do momento em que o comportamento de timidez excessiva acaba prejudicando você a ponto de você não conseguir conversar com as pessoas, a ponto de você estar no mesmo ambiente, você não fazer contato com as pessoas, aí acaba sendo um problema. Aí acaba sendo um problema. A gente precisa do quê? A gente precisa ter coragem para iniciar uma conversa e isso vale para tudo. Às vezes a gente perde oportunidade de emprego, oportunidade de ascensão social, ascensão no trabalho, diversos tipos de contextos que a gente deixa às vezes por questão de timidez, porque, ah não, eu não quero incomodar, não quero atrapalhar. Eu já fiz algumas vezes isso também, principalmente quando era criança ou era quietinha. Mas a gente não pode ficar sempre na nossa, a gente precisa abordar as pessoas, a gente precisa romper para que aconteça essa fórmula da amizade, para que aconteça essa amizade, a gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa frequentar ambientes diferentes, a gente precisa tentar romper e acabar para realmente virar uma amizade, ter aqueles quatro elementos. Você lembra quais são os quatro elementos? Vou trazer aqui, proximidade, frequência, duração e intensidade. E o manual de persuasão do FBI, ele inicia, ele começa falando a respeito desse tópico, falando sobre amizade. Então, a gente chega a um ambiente, a gente não conhece ninguém, não conhece nada, nós temos que tentar encontrar um ponto, a gente faz um escaneamento do ambiente, e a gente precisa encontrar algum ponto de referência, algo em comum, para que a gente puxe um assunto, aquela história de elevador, será que vai chover, será que vai dar sol, não é isso, mas a gente precisa encontrar um ponto em comum entre as partes, entre essa pessoa aqui e aquele contexto. Então, a gente precisa encontrar uma ligação, é importantíssimo, tá bem? Então, e o livro, então, o manual de persuasão do FBI, ele começa falando sobre isso. Então, eu sugiro a leitura, sugiro realmente que você faça a leitura, se você é meu aluno do programa Comunicação de Sucesso, você não leu ainda, você recebeu, você já está com o livro, dá uma conferidinha no seu e-mail e bora lá, vamos fazer a leitura, porque eu tenho certeza que esse tópico da fórmula da amizade vai ajudar muitíssimo você a romper com algumas barreiras aí, principalmente se você é uma pessoa tímida e você tem essa dificuldade de chegar a um ambiente e abordar as pessoas e conversar com as pessoas. Esse é o primeiro passo para que você dê um tchau aí para a sua timidez. Um grande abraço, a live do livro de número 5 fica por aqui, na próxima segunda-feira, na próxima semana, nós começamos, nós teremos a próxima do sequência aí para o livro, dando sequência para o Manual de Persuasão do FBI, que é o nosso livro deste mês de outubro. Um grande abraço, tchau, tchau, ótima semana! tchau, tchau!